Olá, gurizada! Espero que esteja pegando áudio, porque essa câmera, ela tá com... eu tô batendo com ela na jaqueta, conforme eu me movimento, cara, o cabo do microfone ficou bem ruim aqui, cara. E o que que eu ia dizer pra vocês, né, esse aqui é o trânsito de pelota, que as pessoas ficam dando pisca assim, ó, uma quadra atrás da outra, não se decide pra onde vai... Brincadeira, gurizada! Eu fiz a... a manutenção da moto, né, troca de óleo, reaperto, limpeza, né, do filtro de ar e tal... E, bom, agora a gente tá saindo com a moto pra dar uma volta, né, fazer um teste, assim, né, ver como é que ela se comporta. Espero que fique tudo ok, depois eu vou parar daqui a pouquinho pra ver se tem algum vazamento de óleo. Eu apertei bem ali, né, mas pode ser que tenha ficado vazando. Eu coloquei um vídeo aí, gurizada, talvez no domingo, falando que ela tava com um chorinho na tampa lateral esquerda. Ela não tá. O que que acontece? O óleo da corrente, cara, ele acaba escorrendo. Ele acaba escorrendo e vai pegando ali no motor, né, na tampa, tudo. Tá? Então, é... por enquanto essa é a suspeita que eu tenho. É... não é nenhuma suspeita de vazamento não, tá? Eu queria ter feito um reaperto, mas eu tô sem as ferramentas ainda, não chegou. Mas... assim que eu puder, eu vou fazer. E agora a gente pode aqui desenvolver a moto um pouco mais, né, até 90 km por hora, 100 km por hora. Então, a gente vai dar uma testada. E eu vou aproveitar pra falar pra vocês que nos primeiros 500 km, ela tá agora com 460, na verdade, tá? Eu acabei fazendo a revisão um pouco antes. Porque hoje eu vou rodar bastante com ela, né, um pouco... eu iria passar muito dos 500. Tá? A chavezinha tá aparecendo no painel, agora depois eu vou desligar. Tem na internet como é que a gente desliga isso. E o que que eu ia dizer? Os primeiros 500 km dela, cara, papo, é um saco. A gente tem que andar devagar, tem que andar assim, ó, máximo 60, que nem eu tô andando. Tem que trocar a marcha ali em torno de 2.000 giros, 2.500 no máximo. Então, a gente fica sempre rodando com a moto, né, com a rotação lá embaixo, cara. E ela fica bem ruim os primeiros minutos, né, que o motor não tá quente ainda. É bem chato de andar, porque a embreagem vai pegando até ela ficar quente, né, até os discos se ajeitarem. Essa moto tem seis conjuntos de discos, cara. É muito... a embreagem dela é um troço gigantesco, tá? E por quê, né? Porque a gente vê um caminhão a todo pau aqui atrás. A gente usa muita embreagem, né? Como o torque dela é alto, já abaixa a rotação, a gente precisa usar a embreagem pra... Como é que eu vou dizer? Graduar, né? O... Como é que eu vou dizer isso, cara? Em inglês é a friction zone. É a fricção, né, cara? Quando o disco começa a engrenar. Então, vamos usar essa palavra, né? A friction zone da moto é isso. Ela começa a engrenar. E nem sempre a gente precisa que ela esteja engrenada completamente. Então, a gente fica debreando, como o pessoal fala aqui com a embreagem, né? Pra escolher aí a faixa de rotação, etc, tá? Eu não posso movimentar muito a cabeça com essa câmera, senão eu bato no meu ombro e ela para de gravar o áudio. Mas é isso aí, gurizada. Agora nós vamos pegar um pouco de asfalto com ela pra desenvolver a moto um pouco mais. Não pisca aqui. E claro, eu tô cuidando, né? Eu acabei de fazer a manutenção. Então, tem que ter aquele cuidado. Daqui a pouquinho eu vou parar, fazer uma inspeçãozinha, né, básica nela. Ó, agora eu tô fazendo a troca de marcha aqui, gurizada, aos 3.000 RPM, ó. E aí fica muito suave. Até eu passar pra quinta marcha, vocês não viram aí. Dá pra passar com um giro um pouco mais alto, viu? Eu vou começar a treinar aqui, vou testar a moto pra ver o que que ela... O que que eu recomendar. De repente ali 13.500, 4.000 e aí troca de marcha, eu não sei. A gente tá pegando aqui, se o áudio tá pegando, né? É 80 km por hora, bem tranquilo. E vamos lá. Não consegui fazer o reaperto dos eixos da roda traseira e dianteira também. Eu não tenho a chave. A chave 24. Eu tava com a chave 22, achando que era 22 e não era. E bora lá, tá calor. 30 graus. Daqui a pouquinho eu volto. Mano gurizada, espero que tenha gravado. Espero que o áudio tenha saído. Tinha gravado outros vídeos antes e aí quando fui editar, vi que não tinha áudio nenhum. Vamos... Fazer uma pequena parada aqui. Comentar algumas coisinhas sobre a moto e a gente vai continuar hoje o passeio de tarde. Fazer mais uns... Essa parte aqui é bem suja do asfalto, cara. Mas... Vamos devagarinho. Feito gurizada? Olha só. O que que eu ia... Vou ligar a GoPro aqui. O que que eu ia comentar com vocês? Os primeiros 500 km com a moto, pra mim, foram bem enfadunhos, tá? Porque a moto não desenvolve. A gente fica rodando com uma rotação muito baixa. Ela dá umas patinadas na embreagem, porque é muito baixa a rotação, né? E aí pra mexer tudo ali, acho que... Enfim. Tá? Agora que a gente tá podendo andar com ela até 90 km por hora, né? Segunda parte do amaciamento, até os 2.500 a gente vai fazer isso. Tá? 90, aí dando uma puxadinha até um pouquinho mais, mas enfim, o recomendado é 90. Tá? Aí agora que eu vou começar a testar a moto de verdade, tá? Pra ver o rendimento real dela. O que que dá pra perceber, cara? Obviamente, né? Muito mais fraca que a Tenerê 660. Eu tava acostumado com a Tenerê, com as marchas, com tudo. Então, essa diferença de potência a gente sente direto, né? Na carga a gente sente a diferença. Tá? Ela lembra muito a 250, a Tenerê 250. Inclusive, vai passando uma ali. Tá? E nesse sentido, é bem parecido, tá? É... De velocidade, assim, quando tem que dar uma esgaçada um pouquinho mais. Mas óbvio que isso aqui é só a minha opinião parcial, né? Porque a moto não tá completamente amaciada. E agora vai demorar bastante, né? Porque são 2.500 km, cara. Tá? A gente tá aí com quase 500. Então, são mais 2.000 km pela frente até poder, né? Dizer que a moto não. A moto tá pronta, tá rodando, etc, etc. Ela tá toda suja de chuva, né? Que eu peguei chuva com ela. Agora, na hora que eu fiz as coisas hoje, eu só dei uma limpadinha, né? Pra tapear. E... Amanhã a gente vai dar mais uma volta. Final de semana que vem tem dia nacional do motociclista, então a gente vai pra... Pra Rio Grande. Eu tô pensando em Iatapes também, pra prestigiar o evento lá. Mas eu não sei se vai rolar. Se eu vou me entediar de ficar andando no vento, enfim. Mas é isso, Curizada. Valeu? Vou ficando por aqui, tá? Revisão feita. Agora a gente se fala de novo aí na revisão. Só nos 2.500, tá? Ainda tô cabreiro com os apertos, óbvio, né? Tem que ficar dando aquela cuidada. Tem alguma coisa nela que tá batendo, cara. Eu não sei se é a placa. Alguma coisa que faz um barulhinho quando a gente tá andando na cidade. Vou ter que descobrir se o barulhinho tá aumentando. Tá? Eu não sei se tem alguma coisa solta por aqui. Sei lá, cara. Eu fico olhando tudo assim, mas até agora eu não vi. Ou pode ser, né? Isso aqui. Eu acho que é muito provável que seja o pezinho do garupa e aí a questão de se acostumar. Feito, Curizada. Vídeo longo. Desculpa aí. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.